Confira agora as informações sobre a vacinação Covid esta semana em Paracatu. Primeira dose para o público a partir de 12 anos. Segunda dose para o público que tomou a primeira dose da Pfizer há 21 dias ou mais. Terceira dose para o público a partir de 12 anos com intervalo de 4 meses após a segunda dose. Quarta dose para o público a partir de 40 anos, trabalhadores da saúde e adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas imunossuprimidas, com intervalo de 4 meses após a terceira dose. Quinta dose para os imunossuprimidos a partir de 18 anos, com intervalo de 4 meses após a quarta dose. PSFs que haverá vacinação, Aeroporto 1 e 2, Alto do Açude, Bela Vista, Chapadinha 1 e 2, JK e Nossa Senhora de Fátima, Prado, Santana, São João Evangelista e Vila Mariana. A aplicação das doses acontecerá nos períodos da manhã, das 8 às 10h30 e da tarde, das 13h30 às 14h30. Também haverá vacinação infantil, primeira dose para crianças de 6 meses a 2 anos, segunda dose para crianças de 6 meses a 2 anos, que tomarão a primeira dose da Pfizer Baby há 21 dias ou mais. A vacinação infantil acontecerá no PSF Paracatuzinho.